Avenida Paulista 900 É o título do livro que resgata os 40 anos da TV Gazeta A emissora começou com o sonho do jornalista Casper Líbero E com a evolução da televisão Foi uma TV inaugurada um pouco às pressas Um pouco o equipamento da TV Celso E a gente viu, por exemplo, que era uma coisa assim Era um misto de muito profissionalismo com um pouco de amadorismo Criou muitos profissionais que começaram aqui E hoje tem destaque em outras televisões Enfim, é uma casa legal, um celeiro bom de se trabalhar Desde celeiro saíram talentos como Mariana Godoy Que começava a carreira no jornalismo esportivo De camiseta, sem maquiagem, com cabelo comprido Peguei o microfone e fiz uma entrada ao vivo de 3 minutos Para mim, inesquecível O pioneirismo está no gene da TV Gazeta Hoje, sob o comando de Flávio Prado O Mesa Redonda está no ar desde 75 E foi o primeiro programa de debate esportivo da TV brasileira O Mesa Redonda, hoje, nosso nome tornou-se gênero de produto esportivo A TV Gazeta também foi berço para o experimentalismo Do cineasta Fernando Meirelles e seus amigos jornalistas Serginho Groisman, Astrid Fontenelle e Marcelo Tassi Isso é porque você é de uma geração que nasceu depois da repressão de 64 Com muito entretenimento e sem script Essa turma abusava do improviso frente à câmera Outra receita de sucesso da emissora foram os programas femininos Há 30 anos no ar, Mulheres apresentou ao público as parceirinhas Ivone e Claudete Só no Mulheres foram 18 anos e 9 meses Depois eu passei programa da noite Mais na linha de shows que durou aproximadamente 3 anos Depois eu voltei a comandar programa diário e continua até hoje Teve para você e aproximadamente um ano o novo projeto do Manhã Gazeta Hoje, Claudete apresenta o Manhã Gazeta E Ione tirou férias da telinha Já o programa Mulheres está no comando de Cátia Fonseca E sua parceirinha é outra prata da casa Mama Brusqueta Fernando de Noronha Fernando de Noronha, você não gasta nada Peguei aqui a Cátia ainda no camarim, já está pronta para entrar no ar É, não está cedo, uma e meia É que a gente gosta de chegar a ter no estúdio para bater mais papo Ah, é você e a mama? Eu, a gordinha, mas todo mundo está lá Então a gente vai cedo para ter mais tempo que falar Eles vêm para cá de navio, de barco deles São quantos anos de TV Gazeta? Dessa segunda vez, eu estou há oito anos na frente do programa Mulheres A TV Gazeta também investiu no segmento infantil e juvenil Quando ainda não existia o termo team É um grande amigo, aliás Realce, o primeiro programa de videoclipes Trazia Beto Rivera e o boneco Capivara como apresentadores Mas nesta área musical, o sucesso ficou com o Clip 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 Clip, emergindo para apanhar você Então hoje você tem uma velocidade muito grande para você descobrir as novidades Está por dentro através da internet Naquele tempo não tinha nada disso Naquele tempo você tinha que ir atrás das coisas para poder mostrar na televisão O cheiro agradável vem da cozinha de Palmirinha A culinarista começou nos quadros de culinária do Mulheres E agora tem programa fixo há mais de 10 anos no ar Me sinto muito grata pela Gazeta e por participar dessa família maravilhosa que é a TV Gazeta Do carinho de todo mundo que a gente recebe todo dia Me sinto à vontade, quando eu estou no meu programa parece que eu estou na minha cozinha da minha casa Eu nem penso que eu estou no ar Estes personagens e muitas outras histórias de bastidores da quarentona Gazeta Foram parar no livro de Elmo Frankfurt Lançado pela editora Imprensa Oficial Vasculhando os baús da emissora para sua pesquisa Descobriu muitas curiosidades Uma das coisas que a Gazeta fez, além de revelar vários talentos Foi a implantação da TV em cores Ela apoiou praticamente todas as emissoras E a Gazeta, ela sempre teve um costume Quando alguém pegava fogo, lá ia a Gazeta socorrer A Globo pegou fogo em 76 A Gazeta, por possuir os melhores equipamentos, ajudou A Gazeta총 A Gazeta A Gazeta Tchau, tchau.